O que é o Sorriso? O Sorriso é um sorriso bonito, saudável, a tua autoestima vai lá pra cima, não é assim? Nossa, e contagia, né? Contagia quem tá em volta de você e todo o seu dia faz diferença. E nós da Clínica Conceito tá aqui se dedicando pra deixar o teu sorriso mais bonito, mais saudável. Sempre pensando em você, a Conceito Odontologia possui uma dedicada equipe de profissionais que está sempre ao seu lado. Desde o pré-atendimento até o tratamento completo. Não deixe o tempo apagar o seu sorriso. Venha para Conceito Odontologia. Os melhores tratamentos dentários. Restauração, implante, aparelhos ortodônticos, próteses, clareamento a laser e tratamento de canal. Conceito Odontologia. Sorria com saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Os 15 minutos de forno. Vou abrir pra você aqui, mano. Cuidado com esse bafo, hein? Olha que maravilha. O peixinho. Extremamente sarado, ó. Você vê como é suficiente em 5 minutinhos. Olha que delícia. Pessoal, o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas somente comida saudável. Essa aqui é o bicho da goiaba. Qualidade e também, sabe, você vai comer e vai adquirir saúde. Então, você que está assistindo, pode fazer. Você que está querendo ficar, sabe, saradão, essa é uma boa receita. Mas muito obrigado e o nosso desejo, como sempre, em nome de toda a nossa equipe, é não faltar comida, não faltar bebida, mas não faltar muita saúde pra todo mundo. Obrigado aí e fica com Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside e Canceli. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Temper Bom. Alhos e temperos. O acerto da boa comida. O tempero parceiro da dona de casa. Tchau. 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 Tchau.